Olha só, um incêndio criminoso danificou pelo menos 12 carros que estavam à venda em um estacionamento em Campinas. O crime foi na madrugada de hoje. Vamos acionar aqui a repórter Bárbara Guimarães, que tem informações atualizadas. Oi Bárbara, boa noite. Oi Sena, ótima noite pra você, ótimo início de semana pra quem acompanha o Ban de Cidade. A polícia tá procurando por esse homem, que atiou fogo em pelo menos 12 veículos que, como você disse, estavam em um estacionamento à venda. O crime foi na madrugada dessa segunda-feira aqui em Campinas, no bairro Jardim Campos Elíseos. Câmeras de segurança registraram o momento exato em que esse homem vem em uma moto, ele para do lado de fora desse pátio e joga duas bombas caseiras pra dentro. O fogo se alastrou rapidamente, segundo um boletim de ocorrência, dos 12 veículos restaram apenas as carcaças. Um prejuízo enorme, como era de madrugada, por volta das 5 horas da manhã, não havia ninguém no local e por isso ninguém se feriu. A polícia quer saber quem é esse homem que cometeu esse crime, se ele tinha alguma relação com a empresa e qual foi a motivação pra isso. As investigações continuam. Muito obrigado, viu, Bárbara, pelas suas informações. Uma boa noite pra você.